e fala meus queridos tudo bem eu sou Lucas Mendieta speedrunner e a partir de agora vocês também são speedrunners a nossa missão hoje é na ilha de Sgale a Arc Society e os nossos dois alvos são Zoe e Sofia Washington como sempre equipamento default entrada default agência quebrada então galera é uma speedrun mesmo então vamos seguir com atenção os passos senão não vai funcionar tá bom então cortando a cutscene assim que possível começa a nossa corrida ou o trote do elefantinho do 47 pegamos a escadaria à direita aqui e vamos passar por dois guardas e passando da entrada principal também vai ter este caninho e vamos pegar no caninho e subir no caninho comigo vem comigo nós vamos equipar a pistola e entrar nesta sala pela janela onde tem os seguranças então equipem a pistola e entre na sala dos seguranças porque temos que dar um tiro de distração nos guardas aqui abre a porta atira ali se abaixe até este ponto depois já levanta e corre e por que isso porque a velocidade do 47 correndo agachado em pé é grande e o tempo aqui é muito curto a janela é muito curta então aqui temos sim que correr abaixados e jogar uma moeda à esquerda dos guardas quando eles virarem nós pulamos a cerquinha e vamos toda a vida para a direita atrás dessa rocha e vamos atirar na sofia no candelabro que ela passa embaixo ela vai começar a se mexer e assim que ela se mexer a gente atira a janela bem curta né agora o segundo passo é pedir para essa música começar a cerimônia e dá um tempinho para os caras saírem dali né neste homem na moita e vamos tecer agora para o andar de baixo que nós estávamos porque a zoe ela tem um tempo bem específico nós vamos pegar ela com aquela jaula só que para ela investigar e não mandar o guarda nós temos que atirar mais ou menos acima dessa rocha neste ponto aqui nesta linha então o tempo dela certinho para não mandar o guarda é abriu a porta quanto até 1.000 vamos lá 1.000 e atira se fizer isso antes ou depois ela manda o guarda e não funciona então ela está indo investigar se a pistola ajudar um tiro só fale-se agora um pouquinho de cuidado na saída dependendo da posição dos guardas é tão boa agora é só sair se não tiver boa você joga uma moedinha à direita e espera eles virarem é simples tá bom mais uma vez então 47 triunfa sobre os bandidos não as bandidas dessa vez uma verdadeira speedrun então galera o que acharam do vídeo gostaram deixa eu se inscreva no canal ative as notificações eu divulgo vídeo de dois em dois dias então a nossa próxima parada vai ser em nova york então se você vê o card na cara do 47 porque eu já lancei nova york se não se você só vê o bonitão ali é porque eu não lancei ainda legal espero que tenham gostado pessoal de speedrunner para speedrunner agora eu sou uma dieta se cuidem um abraço e até a próxima falou